Dança se souber 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 Aonde chega eu paro tudo, me vira um comentário Aonde chega eu paro tudo, me olham e falam Só agora que eu percebi, é porque tô com ela do lado Agora eu percebi, é porque tô com ela do lado Mas agora eu percebi, quero revés Agora eu percebi, é porque tô com ela do lado Gostou? Tira foto, posta no Insta Se me acha feia, tu precisa de oculista Gostou? Tira foto, posta no Insta Se me acha feia, tu precisa de oculista Eu tô sentando, mas cê tá, sentando, mas cê tá Em pino fico de quatro e você fica viajando Sentando, mas cê tá, sentando, mas cê tá Em pino fico de quatro e você fica viajando E as cê, 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 cê É quatro paredes, eu vou acabar contigo Oi, mal criada, sou rebelde, vou dar fuga no coroa Hoje já aqui é outro, vem tirar a minha rua Da sexta-feira, meia-noite, tô saindo no portão Tô bem escondidinha pra curtir esse bailão Ele se envolve sabendo, meu irmão, que eu sou perigo constante Sua vez passou, segue a fila, adiante Santa não sou eu e nem quero ser Vou jogar instigando pra ele se arrepender Vem me bota, me bota, me bota, sem parar Vem me chamando de rebelde, que eu não paro de sentar Vem me bota, me bota, me bota, sem parar Vem me chamando de rebelde, que eu não paro de sentar Vem me bota, me bota, me bota, sem parar Vem me chamando de rebelde, que eu não paro de sentar Vem me chamando de rebelde, que eu não paro de sentar Tiago FB O queridinho delas Primeiramente Vai tomar no olho do seu cu Segundamente Vai pra puta que pariu E terceiramente Ele é um perigo Esse é o Andrei Sucessada Hoje na treta dos afelhes me faz de compressão Pode, 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 pode P traveled Por isso que me amamos Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco que eu meto Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me amamos Eu fujo, eu fujo Por isso que você está vendo E aí, aí que me nape vença Como está tudo Uga Eu fujo, eu fujo Eu fujo, eu fujo Eu fujo Eu fujo